Nós temos várias perguntas aqui. Eu vou ler aqui para que a gente possa debater um pouquinho, interagir aqui com a turma que está junto conosco. Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos que estão aí com a gente. A Sheila Brito coloca, Eduardo, gostaria muito de fazer a projeção para reencontrar com o meu ente querido. Olha, Sheila, existem técnicas, existe todo um caminho aí que nos cursos a gente aprofunda. Agora, o mais importante dentro disso é saber se o seu ente querido está preparado para esse reencontro. Se isso vai contribuir com o processo dele. Porque o que acaba acontecendo? A consciência passa para o extrafísico e, dependendo da situação, ela fica relativamente inabordável. Às vezes, ela precisa se desligar um pouquinho daquela última vida para que ela reorganize as questões todas e prepare a próxima vida. E aquela ligação, às vezes, ela pode fazer com que isso dificulte. Agora, às vezes, é outra situação. Às vezes, a consciência está no extrafísico, ela dessumou, está lúcida, está bem, e aquilo não vai afetar o processo dela. Então, o que tem que ver? Tem dois lados. Um é a nossa vontade. A outra é o quanto vai ser produtivo para aquela consciência que está no extrafísico e o reencontro. Então, isso que é muito importante, a gente respeitar essa questão para poder contribuir aí com a assistência para todos, inclusive para os nossos entes queridos. O Jorge Pereira. Nas projeções, nós podemos ver o nosso corpo claramente. Olha, Jorge, às vezes pode ocorrer, às vezes sim, às vezes não. Tem casos que é difícil de ver e tem casos que acontece de ver. Então, tem várias condições que entram aí dentro desse processo. Gostaria de comentar, professor Paulo? Sim, essa questão de ver o corpo claramente, isso vai depender muito de projetor para projetor. Por exemplo, eu nunca vi o meu corpo com detalhes, eu saindo do corpo e olhando o meu corpo na cama. Eu nunca tive. Primeiro, porque eu não tenho o menor interesse nisso. Eu vou admitir para você. O meu interesse em me projetar é já me projetar para ambientes onde eu vá fazer assistência. O que eu não estou dizendo é que não seja de interesse de alguém. Pode ser que isso vá ajudar muita pessoa. Mas tem muitos projetores que eu conheço que ele faz todo o processo. Ele projeta, ele confirma se ele está projetado, ele olha para o corpo na cama. Não, está ali meu corpo, eu estou aqui, estou projetado. Então, ele vê isso com detalhes, inclusive se aproxima, faz o zoom no corpo, olha, está ali o anel no dedo, está tudo certo, é só eu mesmo. Isso é um processo interessante porque é para a pessoa, de fato, constatar que ela está projetada, que ela não está alucinando mesmo. Então, vamos à outra aqui. Larissa Rocha, boa noite. Qual seria a diferença entre projeção astral e sonho lúcido? Larissa, eu falei há pouco do Projeções da Consciência. Ali, de forma bem detalhada, você vai ter uma explanação que o professor Val traz sobre a diferença entre um e o outro. Mas vamos dar uma abordada aqui. Projeção astral, ou seja, então, a projeção lúcida para fora do corpo, né? Nós estamos falando aqui de projeção lúcida, porque projetar todos nós nos projetamos, mas nós estamos falando aqui de projeção lúcida, né? É onde você não só está lúcido no extrafísico, né? Que você vai voltar, vai rememorar, vai anotar. Caramba, eu estava fazendo isso. Eu estava falando com o Eduardo e eu tinha plena lucidez daquilo ali. Eu estava no contexto, eu atuava. Inclusive, era um lugar que eu não reconheço ele aqui do intrafísico. Nunca fui nesse lugar. E eu lembro disso e disso e disso. Então, a pessoa traz todos os detalhes. Então, ela está lúcida no extrafísico. Mas ela pode não estar lúcida para o extrafísico. Que foi o que eu trouxe na minha experiência. Quando eu projetei, eu me dei conta. Opa, eu estou projetado. Ali, então, eu estava lúcido para o extrafísico. Eu sabia onde eu estava, né? Além de saber o que eu ia fazer. Então, é um ingrediente a mais que vai, de fato, nos dando mais autoconfiança. O sonho lúcido, né? Edu, até pode me ajudar. Ele vai intercambiando, né? Ele vai... Horas a pessoa está sonhando, horas ela está um pouco lúcida, né? Edu, pode me ajudar nisso aí. Porque o sonho lúcido não foi muito a minha área de interesse ainda, Edu. Mas eu acho que é por aí mesmo, né? O mais importante é, gradativamente, nós irmos desenvolvendo uma metodologia para ampliar a lucidez. Então, com a repetição dos experimentos, com o trabalho das técnicas bioenergéticas, com o estado vibracional, com as preparações, aí isso vai trazendo uma experiência e o grau de lucidez, ele tende a ir aumentando ao longo do tempo e do investimento do projetor. Eu acho que é por aí. O Marco Guerra pergunta, nós, se formos agredidos no plano astral, sentimos dor como no plano físico? E aí, professor? Pô, meu amigo, eu vou te responder até por uma experiência. Eu levei um tiro no astrofísico, né? E facada. E, óbvio, o que eu posso dizer? Sentir no psicosoma, porque a gente, de fato, sente por quê? Porque é um processo energético. Então, a gente sente, sim, uma intrusão, né? Mas, do ponto de vista ainda do psicosoma, porque tão logo a gente está nesse ambiente, a gente volta para o corpo físico. Então, às vezes, a gente volta ainda com um pequeno fragmento daquela dor. Mas, obviamente, que não dá para dizer se é a mesma dor. Porque eu penso que não, Edu. Não é o mesmo padrão de dor, né? A gente sente o ataque energético extrafísico de uma consciex que está lá, que, por hipótese, pode ser até alguém que tenha me encontrado com alguém, um desafeto do passado, né? Do que está lá. Ah, te encontrei. Então, tá. Agora eu vou te dar uma facada também e tal. E aí, só que aquele processo da energia da consciex, né? É o que nos impacta, né? Então, às vezes, a gente, como não tem ainda lucidez para nem saber como atuar no extrafísico, porque o adequado é a gente, como o Edu disse, pessoal, nós estamos aqui para estudar e para aprofundar muito. Por que eu estou trazendo esse meu experimento? Porque eu não tive lucidez e não tive domínio energético de poder lidar com a situação. Eu poderia, por exemplo, ter exteriorizado energias para aquela consciex de muito amor e carinho e ter ajudado a consciex a não fazer mais. Ou seja, ela tem um impacto positivo de uma energia minha, né? De acolhimento. E eu até dizer para ela, olha, eu entendo a sua razão, sua raiva, mas eu não atuo mais dessa forma. Se eu fiz alguma coisa para você no passado, então... Mas isso é um processo em desenvolvimento. Se no intrafísico, como o Edu disse, nós já temos dificuldade de explicar isso para as pessoas, os amigos, para as pessoas da família. Olha, Edu, queria te pedir perdão, aí, cara. Aquele dia eu errei, foi mal lá, peguei mal contigo, peguei pesado, cara. E eu queria me reconciliar contigo. Vamos tomar um café, vamos bater um papo e tal, né? Vamos comer uma melancia junto, aí, né? Do bem geladinho, a hora vamos bater um papo. Aí a gente ia descontrair, cuidado de fazer isso no extrafísico, né, Edu? Por que será? O Charles Velasco pergunta aqui para a gente, ó. Por que razão as consciexes assediam as conscins? Podem ser mais de uma motivação para o assédio? Essa pergunta aqui é muito importante até para a gente entender os processos dos laços evolutivos. Eu vou trazer um exemplo aqui relacionado à temática de hoje, de laço evolutivo. Vamos supor que uma determinada consciência viveu com outra há três vidas atrás, 200, 300 anos atrás, viveu e estavam muito próximos. Uma foi para o extrafísico, a outra ficou, elas tinham lá algum compromisso, mas aí, quer dizer, vidas, ressomas, né, renascimentos, e daqui a pouco uma está no intrafísico, outra está no extrafísico. Mas existe, por parte de uma delas ou das duas, uma atração muito forte. Às vezes acontece da consciex pegar e estar ali por aquele motivo, por um processo, às vezes, afetivo, por ter sido, às vezes, marido daquela pessoa ou esposa daquela pessoa por várias vidas e, de repente, reencontra a pessoa aqui e ela fica ali, de algum modo, às vezes, dentro daquele processo. Então, às vezes, a atração acontece, dentro desse exemplo do laço efetivo, por uma questão de vínculo, né? É claro que precisa esclarecer, ressignificar, existem os motivos, né? Isso tem que ser reacertado porque não é a posição ideal, mas isso pode ocorrer. Outra questão são os vícios, os interesses, os princípios, as necessidades, às vezes, afinidades, né? De valores, né? Então, às vezes, a consciex está no extrafísico, ela quer compartilhar aquela sensação da consciex que está no intrafísico. Então, aquele processo. E há os casos aí clássicos aí de acertos grupocármicos, onde você tem aquela relação, né? De algoz-vítima, né? Então, ora, numa vida, é algoz, na outra, é vítima e fica nesse revezamento. Então, esse ciclo, às vezes, também precisa ser quebrado. Esses casos, às vezes, são mais complexos, né? E a gente estuda muito ele no curso Bases do Pacifismo e também no curso Assistenciologia, né? E eu acho que o professor Paulo aí quer fazer um comentário, né, professor? É, eu quero fazer um comentário até justamente para a gente entender o contraponto das coisas, né? Porque a tendência é sempre natural. Puxa, as consciex estão assediando a pessoa. Agora, será que as pessoas também não assediam as consciex? Até que ponto eu não extrafísico quando estou projetado e não estou assediando as consciex também? Porque a diferença é só que a consciex, se ela está de somo, ela não tem corpo físico. E a gente conhece muita gente que se projeta para assediar. Por isso, aquele questionamento que a gente fez no início, né, convidando até o pessoal para a auto-pesquisa, que é justamente esse. O que eu estou fazendo quando eu estou projetado? Será que eu ando assediando o consciex? Gostou deste vídeo? Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos, além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase-morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!